Vamos continuar com a terceira parte do julgamento, onde o nosso querido Yuki Maeda escolheu a graduação ao invés de repetir o processo, continuar no mundo virtual, ele decidiu se graduar, e com isso todos nós tivemos o nosso final feliz, vivendo no mundo virtual de Super Nangaromp, no programa do Novo Mundo. Vamos para a terceira parte do último julgamento desse jogo, onde as reviravoltas nos aguardam. A gente se ferrou na realidade, né? Se é mais longa desse eu gostei e vamos embora. E foi assim como nossa viagem escolar de assassinato terminou. Todos os estudantes se graduaram. Ninguém poderia resolver nossa situação. Desespero, quando ele te atinge, mesmo gritar é inútil. Ai, cara, tudo por causa do Yuki Maeda. Com certeza, o resultado do julgamento já tinha sido decidido. Era impossível para nós ganharem. Mano, gente, realmente esse vai ser o nosso final, mano. Então, eu não fiz nada errado. Não é minha culpa. É, né? A Sora era um algoritmo. Eu não fiz nada errado. Eu só colapsei, né? A Sora colapsou enquanto ser humano, que nem a gente viu no episódio passado. Viagem escolar, dia 1. Nem ferrando, mano. Ora. Ora. Acorde, Sora. Não! Não! O quê? Reiniciou tudo. Ei, você tá bem? Yuki? Mesmo se você estiver cansado, você apenas não deveria dormir na areia, assim. O jogo recomeçou, mano. Tu tá de brincadeira comigo, mano. Me desculpe por te acordar. Você parece meio braba. Onde é que eu estou? Ah, você tava meio dormindo? Nós estamos numa viagem escolar. Numa viagem escolar. Nem ferrando, mano. Resposta. Ah, meu Deus, eu tenho que escolher. A viagem escolar de assassinato. Espere. A viagem escolar de assassinato. Yuki, onde é que tá Mikado? Onde é que tá todo mundo? Jogo de assassinato? O que você tá falando? Acalme-se. E quem é Mikado? O quê? Yuki, você perdeu a cabeça. Mikado... Mikado? Quem é ele? Mikado apagou nossas memórias. Ah, sim. Nós estamos numa viagem escolar. Me desculpe. Eu acho que eu acabei de ter um pesadelo. Talvez seja porque você dormiu aqui fora. De outra maneira, vambora. Todo mundo tá nos esperando. Todo mundo? Você não se lembra? Todos nós decidimos fazer uma festa antes que a viagem começasse. Nós somos os únicos que não estão lá. Eu entendo. Todos nós decidimos isso? Sora, você tá bem. Você parece um pouco pálida. Se você não tá se sentindo bem, eu direi pros outros que você não poderá vir. Não, tá de boa. Vambora. Mano, nem ferrando, mano. Nem ferrando. As ondas do mar estão vindo. Parece tão claras. Onde é que nós estamos? Não, nem ferrando, mano. Uma palmeira crescendo que nem num lugar tropical. As frutas parecem deliciosas. Se eu apenas tivesse o suficiente pra chegar... Mano, nem ferrando. Nem ferrando. É sério? O jogo reiniciou. Um banquete. Caras, eu trouxe a sora. Yahoo! Você tá atrasado. Estive esperando. Vamos, vamos. Sente-se. Caras. Sora, senta próximo de mim. Eu vou morrer tendo a sua magnífica graça do meu lado. Você é tão nojento, Yuri. Sora, ignora esse idiota e senta aqui. Ah, não se incomode com ela. Grande irmã quer ter um pouco de ração também. Eu não tô incomodando ela. Onde você pegou isso? Isso é uma festa. Então todos vão se divertir. Eu sei que vocês estão todos empolgados, mas se acalma um minuto. Kanadi, a festa nem mesmo começou. Pare de comer. É, me desculpe, irmã. Pare de comer. Você parece grande. Você vai me constrangir tanto, irmã. Perca algum peso. Me desculpe. Eu me irei cuspir. Nikkei, isso é álcool? Tem até marca nisso. Cala a boca, idiota. Esconda isso. O professor pode perceber. Todo mundo fique quieto. Nosso professor quer falar. Sim. Nosso professor? Quem é nosso professor? Obrigado, Shinji. Bom, parece que todo mundo sabe a programação pra viagem escolar. De agora em diante, vamos focar em ter uma inesquecível viagem escolar juntos. O Teruia é o professor da... Mano, pelo amor de Deus, a gente tá vivendo a vida perfeita mesmo. A gente tá na simulação. Meu Deus, eu não consigo aceitar que isso tá certo, mano. Eu não acredito. Essa utopia não pode existir. Como seu professor, eu preciso lembrar que vocês precisam observar o sol, tomar cuidado com o sol, aplicar a loção, né, que é protetor solar, e ficarem juntos como uma turma. E com certeza, não saiam lá fora causando problemas. Meu professor, seu bairro não tá aqui. O quê? Mesmo numa viagem escolar e ele quer vagar sozinho por aí? Ah, pegar a programação parece meio entediante. Por que a gente apenas não faz o que a gente quiser? Yeee! Ei, mas eu passei muito tempo nisso. Espere, não coma ainda. Desista, professor. Eles já vão fazer o que eles quiserem. Tá de boa. Eu acho que a minha programação não importa. Ok, eu pegarei um pouco de comida pro siobá e todo mundo comece a comer. Bom apetite. Uou, o senhor otor é o melhor. Bom apetite. Cocoro, tente isso. Diga... Ah, pare. Nosso professor já se foi, então eu estarei saindo. Isso é uma bagunça. Todos nós... Toda nossa turma tá numa grande bagunça. Sora, qual o seu plano? Sora, você tá bem? Sim. Eu apenas quero um pouco de paz. É só isso? Não. Essa paz é uma mentira. Sim, eu sei o que você quer dizer. Na realidade, eu e Steven me preocupando sobre o nosso exame final chegar. Eu tenho certeza que tudo ficará bem. Mesmo se a gente não tiver estudado muito, a gente não pode sair tão mal, certo? Ó, sério? E aí, garotas lindas detectadas. Tem uma conversa entre garotas aqui? Ah, você me surpreendeu. O que é isso? Isso é álcool? Escute, nem mesmo pense sobre isso. Eu irei dizer pro professor, você entendeu? Ignore o garoto dos músculos ali e beba um pouco. Vamos, se junte a sua irmã mais velha. Todos nós somos menores, você sabia? Não, mano. Não, peraí, mano. Tem bagulho errado aqui, mano. A festa durou toda a noite. Teve alguns eventos, mas como o Yuri começou a chamar a galera pra dançar, e o Hajime desceu uma garrafa de saque num gole. Foi muito divertido. Mas isso não é a realidade. Eu me senti como se eu estivesse esquecendo algo importante. Isso tudo é uma mentira. Mas eu me diverti. Então eu pensei que todo mundo ficaria bem. Isso é tudo uma mentira! Isso é mentira! Eu não acredito! Não, não cai do conto do vigário, mano. Pelo amor de Deus! Dia 2 da viagem escolar. Não, mano. Meu Deus, Yuki, pelo amor de Deus. Uou! A pensar que essa é a torre do relógio dessa ilha. Na primeiro olhar, parecia um lugar religioso. Sora, você é religiosa? Não, eu sou ateísta, eu acho. Ah, então é isso que você pensa. Hã? O que é isso? Ah, minha baia. O brilho da minha alma, bebê Sora. Aqui está você. Yuri? Ei, o que foi isso? Você não pode vir aqui me acertar. Sora, por que você não passa seu tempo livre comigo? Eu terei certeza de ter um bom tempo, não importa o que... Não me ignore, Yuri. Eu estou caminhando com o Yuki agora mesmo. Rejeição? Ah, por que ele? Ele é melhor do que eu? Ou ele apenas chamou você primeiro? Cara, e foi aqui que o Yuri morreu, né? Agora vai, vai embora. Está de boa. Eu não preciso ouvir nada mais para entender o que está acontecendo aqui. Então, vamos ter um encontro a três. O quê? O que está acontecendo? Oh, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, chegou o cara. Tá, tira esses caras perto de mim. Rajim, o que você está fazendo aqui? Eu apenas queria fazer alguns exercícios. Eu pensei que essas escadas seriam perfeitas para algum treinamento. Nós estamos em uma viagem escolar e você está treinando. Ei, Yuki, eu não posso concordar em tirar um dia de descanso. Você mesmo entende o quão importante o treino é? Eu não perderia um dia de treinamento. Eu espero que você tome um tiro no campo de batalha. E aí, Sora? O que é esse olhar estranho? O quê? Sora, por que você está observando para esse gorila musculoso? Tira o olho dele. Rajim, você... Tá planejando matar o Yuri? Vou perguntar, mano. Eu vou ser a louca. O quê? O que você está falando, Sora? Não, me desculpe. O que eu mesmo estou dizendo? Eu apenas esqueço. Não se preocupe, Sora. Eu não morrerei nas mãos desse homem nojento. Aliás, sobre eu puder... Até eu posso matar ele agora. Vamos, vamos brigar. Haha, Yuri. Você realmente não quer fazer isso. Isso é verdade, mas Sora esteve agindo estranho desde ontem também. Desde que o início da escola começou... Bom, é mais como se eu tivesse achado você deitada na praia. Não, eu estou de boa. É apenas sinto que eu tive um pesadelo. Se você não estiver se sentindo bem, apenas tome um remédio e deite-se. Sora está de boa. Se a garota diz que ela está de boa, ela está de boa. Ai, eu não consigo aguentar isso mais. Eu preciso salvar a Sora desse homem idiota. Sora, venha para a praia e nade comigo. Rajim, eu posso me exercitar com você? Acho que vai fazer eu me sentir um pouco melhor depois de comer. Sério? Certamente. Eu não me importo de ter uma parceira de treinamento. É muito mais divertido. O quê? Sora, eu pensei que a gente iria caminhar. Ei, ei. Não me deixe aqui. Sora, bebê, é isso que você quer? Então eu me juntarei também. Caralho, inconveniente. Como diabos não? Meu Deus, mano. Meu segundo dia se passou correndo, fugindo do Yuri. Meu Deus, mano. O Rajim estava planejando matar o Yuri. Por que eu diria esse tipo de coisa terrível? E o que está certo? Eu estive agindo estranho ultimamente. Mesmo que eu não esteja bem ou qualquer coisa. É melhor eu apenas tomar um remédio. Apenas em casa. Eu vi que tem uma enfermaria. Assim como o Rajim me deu a sugestão. Meu Deus, mano. Eu vou passar por todos os lugares de singularidades. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Um templo? Tem um templo nessa ilha? Você quer rezar? Certamente. Eu tenho um pouco de dinheiro. Hã? Que bom reza? Eu tenho um pouco de dinheiro, mano. Quer rezar porque eu tenho um pouco de dinheiro? Tá. Ah, tem que depositar a moedinha, mano. Tempo da Kurokawa. Eu acho que é assim como você deveria fazer. Você acha? Eu não acho que é uma ideia errada. Eu não acho que tem alguma ideia errada sobre colocar dinheiro nisso. Sora, se um bom Deus que você diz ficar mal... O que você desejou para ele? Desejou? Eu não sou criança o suficiente para estar desejando. Não minta. Eu consegui ouvir você murmurando alguma coisa. Sério, eu estava tentando ficar quieto. Bom, é meio constrangedor, mas eu desejei que todo mundo fosse feliz. Eu entendo. E eu também desejei para minha família e meus amigos todos ficarem seguros. Yuki, esse é um desenho juro muito normal. Bom, sim, mas eu não preciso de mais nada. Eu valorizo o meu dia a dia tanto. Mesmo que eu seja normal, não importa desde que eu possa ser feliz. É isso mesmo. Isso é pelo melhor. Sora, o que você desejou? Eu... Oh, Sora, Yuki. Que coincidência. Vocês decidiram visitar o templo? Oh, Ema, Kokoro. Bom dia. Por que você está segurando a Kokoro assim? Bom, é a única maneira de tirar ela para fora. Eu não estou planejando fugir. Apenas eu deixo ir. Sério, se você tentasse correr, eu ficarei bravo. Vocês duas vieram rezar no templo? Meu Deus, foi aqui que a Ema apagou a Kokoro, né? Oh, bom, eu sempre vivi na Inglaterra, então eu não sei como fazer isso. Você sabe como, Kokoro? Eu não acredito nessas coisas não científicas como um deus. Com certeza você diria isso. Você teve uma grande quantidade de grana que você colocou ali. Bateu suas palmas e fez um desenho. Sora, não é assim como você faz? Mas sério, então vamos, Kokoro. Desde que eu possa sair depois disso? Kokoro e Ema. Eu não esperava ver essa combinação estranha aqui, mas eu estou fantasiada o como elas estão juntas. Eu não diria isso, é mais como se a Ema estivesse arrastando ela. Aliás, Sora, sim. Obrigado por hoje. Realmente foi divertido caminhar na volta da ilha com você. Eu devo para você de ontem, mas mesmo que fosse um pouco divertido, mesmo com o Hajime e com a pequena intervenção do Yuri. Mesmo assim, eu fico feliz que eu deixo sugestão disso. Sora, que tal a gente fazer o mesmo amanhã? Cara, se a gente terminou, que tal todos nós voltarmos para os nossos quartos juntos? Certamente. Yuki, eu verei vocês mais tarde. Ah, ok. Oh, me desculpe, eu estava interrompendo alguma coisa. O que? Não, não é nada disso. A cara do Yuki está mostrando 50% de constrangimento, 30% de nervoso e 20% de diversão. Não, não lê a minha mente. O que vocês dois desejaram? Eu apenas desejei boa sorte. Isso é normal? Eu desejei que a minha pesquisa vá bem. Pesquisa? Que tipo de pesquisa? Oh, Yuki, você parece interessada. Pare de imaginar coisas. A pesquisa dela, que ela fez com a filha dela, não é vagabunda. Pesquisar emoções? Carai. Kokoro, você está pesquisando emoções? Sim, eu não posso explicar os detalhes. Kokoro está pesquisando o bom e tudo. Mas a gente está numa avé escolar. Você não pode curtir um pouco? Em vez de chegar, porque a gente não procura nessa ilha. Wow, nós temos que ir. Vamos indo. É hora de comer. A Sora, mano. A Sora está com medo. Depois de rezar no templo, todos nós retornamos para nossas casas. A gente está passando em todos os lugares de singularidades, né, mano? Dia 4. Meu Deus. Ai, eu odeio isso. Meu Deus, mano. Nossa, casa fantasma, mano. Nossa, Sitsuka, mano. Isso foi tão divertido. Suka, você é uma idiota. Uma idiota. Isso não foi divertido. Por que eu apenas estou assustado aqui? Irmã, Kanadi, por que você não está assustado? Me desculpe, irmã. Sitsuka, por favor, pare de assustar a Ibiki. Isso é o suficiente. Sério agora? Mas a sua grande irmã não está satisfeita aí. Sitsuka. Eu estou apenas brincando. Me desculpe. Você pode perdoar a sua grande irmã? Está de boa. Não me abraça tanto assim. Hã? Sitsuka. Nossa, ela foi dilacerada pela Kanadi e Ibiki. Tome cuidado com a Kanadi. Todo mundo, tome cuidado com a Kanadi. Hã? O que você está falando? O que tem de errado com a Kanadi? Hã? O que eu estou falando? Qual foi, Sora? Nada. Isso não importa. Hã? Mas isso foi tão subitamente que aconteceu. Só a serial killerzinha? Não é nada. Sora apenas parece um pouco... Me desculpe, Ibiki. Vamos para o carrossel dessa vez. Eu acho que você pode fazer isso. Isso é ridículo. Apenas me observe. O carrossel é apenas um brinquedo de criança. Não subestime o carrossel, Ibiki. A quantidade de... A galera que trabalha no parque não está aqui agora. Então a gente pode melhorar a velocidade. Eu mostrarei o verdadeiro poder do carrossel. Eu estou passando em todas as mortes. Que tristeza. Mais tarde, quando o carrossel dos infernos parou, os quatro de nós voltamos para o banheiro para vomitar. Foi um desastre. Um dia bem constrangedor. Mas eu ainda curti. É, porque é super legal, né? Um rolê para vomitar. Mas eu não poderia me livrar daquela sensação fora da minha cabeça. Quando Kanaji olhou para a Setsuka naquele momento, os seus olhos pareciam horripilantes. Eu posso deve estar imaginando coisas. Kanaji é uma alma frágil e inocente que segue a sua irmã na volta. No entanto, eu não posso tirar aquele sentimento da minha cabeça de uma serial killer que vai matar a Setsuka. Ai, meu Deus. Eu estou passando por todos mesmo, gente. Que desgraça é esse julgamento, velho? Meu Deus. Sim, aqui é. Pelo último dia, eu passei meu tempo livre explorando o lugar que eu nunca fui antes. No momento que eu entrei nessa estrutura estranha, eu senti algo estranho. O que é isso? Meu Deus. Uma estátua de alguém feita 100% de ouro. Eu acho que eu já vi essa pessoa antes. O que é isso? Essa sensação é estranha. O que é isso? Essa estátua é... Não é nada. Não é nada. Obviamente é apenas... Olá, senhorita. Meu Deus. É a hora da entrevista. Nikkei? Esse prédio está radiando uma energia muito estranha. O que você acha? Eu apenas senti que tinha alguma coisa importante aqui. Me desculpe, eu não estou realmente no clima para uma entrevista agora. Mas eu nem te perguntei nada ainda. De qualquer forma, o que você está fazendo aqui? É surpreendente ver você sozinho assim aqui. Eu estou apenas explorando. Sora, você leu a placa antes de entrar? Diz que o lugar é chamado Torre de Babel. A Torre de Babel? Você sabe a história da Biblioteca de Babel? O que é a Biblioteca de Babel? Eu explicarei. Resumidamente, é uma grande história por Luiz Borges. Ela diz que a história aconteceu em uma torre hexagonal com quatro estantes. Como a torre que a gente está atualmente. Eu entendo. Isso não é tão legal? Quem pensaria ou por que construiria isso nesse lugar? Como jornalista, eu devo relatar isso. Nikkei? Você vai matar o Shin... O Yu... Você... Você não criou a torre? Só se pergunta, né, mano? Você não criou ela? Com licença. Você contratou o Ceobai pra... Hã? Hã? O que você está falando? Por que você trouxe isso pro Ceobai? Se eu tivesse a habilidade de construir algo assim... Eu sairia do jornalismo e miraria no mundo da arquitetura. Sim, eu acho. Sora, você... Tá agindo... Meio diferente hoje. Eu já decidi. Eu vou investigar esse lugar um pouco mais. Ah, finalmente acabou. Meu Deus! Você fez bem, Yuki. É o Yuki Shinji. O que? Só... Só... Ei, ei. Oi, são vocês dois. O que vocês estiveram fazendo pra estar soando assim? Ah, muitas... Escadas. Não, muitos degraus nas escadas. Eu e Yuki corremos até o topo e olhamos na volta e fizemos alguns exercícios. Vocês realmente são estúpidos. Vocês dois vieram olhar a torre também? Eu não diria isso, mas é apenas estranho ficar aqui no meio da ilha. Eu tava apenas curioso sobre o que é aqui dentro. Então, então? Vocês dois chegaram lá em cima? O que tem lá? Como se sentiu? Como era vista? Não incomode. As escadas não chegam no topo. Até certo ponto as escadas terminam. Mas é tão alto que você não consegue ver o topo. É impossível. Eu entendo, eu entendo. Muito interessante. Então você apenas vai passar todo dia vagando por aí. É muito mais uma coisa que você poderia fazer na ilha. De qualquer forma. Não soe tão desapontado. Sem mencionar que é a torre de todo mundo, certo? É a minha primeira cobertura. Ei, Sora. Que foi, Yuki? Se você não tem planos pra amanhã, você quer sair? Sair? Certo. Eu não tenho nenhum plano. Ok, então. Você poderia se encontrar no parque da primeira ilha? No pôr do sol? Eu quero te dizer uma coisa. Sim, certamente. Obrigado. Então essa é uma promessa? Ei, grande irmão. Vamos tomar um banho. Nós dois estamos suando. Yuki deixou e levou Shinji e Nikkei com ele. Ele parecia empolgado. Eu fico pensando o que ele iria me dizer. Cara. Aquela estranha sensação sobre a torre de Babel não desapareceu. Mas eu deveria apenas tentar ignorar ela. Então eu deixei a torre de Babel e retornei pro meu quarto. Meu Deus, mano. Eu não acredito nisso. Também. Por que eu disse isso pro Nikkei? Por que quando eu olhei pra torre de Babel o Nikkei veio à mente? E também por que eu mencionei seu pai? Desde o início da via escolar eu tive uma sensação estranha. O que tem de errado comigo? Tudo isso é falso. Cara. Isso aqui. Nossa. Via escolar dia 6. Mano. Isso aqui. Isso aqui tá muito desagradável. Tá? Nossa. Sala de gravação. Uma sala de transmissão. Eu fico pensando pra que que ela é. Meu Deus. Teruia. A primeira vez que eu estive aqui. Bom. Vamos dar uma olhada. Teruia. Ô, Sora. Ah, senhor Teruia. Você não precisa me dirigir assim. Apenas me chame de professor. Como todo mundo. Professor? Sim. Eu sou seu professor, afinal. Certo? Meu Deus. O que o Mikado fez, mano? Cris criou o Teruia como... Você também é Ultimate Mercador. Você também é executivo da Fundação Kisarag. Você é um executivo da Fundação Kisarag. Hã? Fundação Kisarag? O que é isso? Hã? Hã? Eu não sei porque eu disse isso. E o que que era isso? Desculpa, professor. Apenas esqueça. Não, espere. Fundação Kisarag. Isso... Sim. Esse é o nome da tag que eu estou usando na volta do meu pesquiso. Mas por que eu tô usando isso? Sora, você sabe o que que esse nome é? Não, eu não lembro. Então, você não consegue lembrar ou apenas não sabe? Eu apenas não sei. Me desculpe, eu não sei o que eu tô falando. Isso é estranho. Eu não lembro de onde eu peguei isso. Mas, aliás, Sora, o que você está fazendo aqui? Oh, eu estava apenas explorando um pouco. Um lugar como esse? Que tal, sobre seu professor, o que você tá fazendo aqui? Apenas checando o que todo mundo tá fazendo através das câmeras. Eu estou aqui pra ter certeza que nenhum de vocês entra em confusão. No primeiro dia, eu peguei algum tempo pra relaxar e tudo acabou com todo mundo bebendo. O senhor Kinjo também não estava feliz sobre isso. Então, agora eu tô fazendo o meu melhor comportamento. Por que você tá se desculpando, Sora? Mano, mas por que eu disse pro Teiro? Não, por que eu disse isso pro professor? Fundação Kisaragi? Apenas o que é isso? Não, eu não sei o que eu tô pensando. Por que o professor tá usando um crachá da fundação? E como eu sabia sobre isso? Eu não sei. Minha mente parece uma névoa, né? Eu preciso ir pro parque na primeira ilha. Yuki deve estar me esperando. Mano, isso aqui... Mano, isso aqui tá uma doideira, assim, ó. Níveis catatônicos, tá? Encontrei com o Yuki. Meu Deus. Yuki? Ah, Sora, você está aqui. Me desculpa, eu estou atrasado. Vocês esperam muito? Não, eu acabei de chegar também. Bom, será logo a hora do jantar. O que você querendo dizer? Sobre isso, Sora, eu sempre fui grato por você. Por quê? Quando a primeira vez que eu cheguei em HopeSpeak Academy, eu não pude me adaptar devido às pessoas talentosas. Eu era apenas um estudante normal. Mas você, com conforto, durante a turma, você me confortou durante aquele período das aulas. Eu sempre gostaria de dizer isso, mas eu sempre fiquei com tanto constrangimento em conversas normais que eu tive que esperar até essa viagem escolar acontecer para me preparar para ter coragem de dizer isso. Ele vai se declarar para mim? Eu ajudei Yuki a se ajustar com a turma? Eu realmente fiz isso? Sim, parece que eu fiz. Eu não me lembro, mas isso deve ser verdade. Então eu decidi dizer isso agora. Não se preocupe sobre isso. É isso que os amigos fazem. Mas você realmente fez a gente se encontrar aqui. Apenas vai dizer isso? Ah, não é apenas isso. Eu... 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 Yuki. Yuki, você consegue isso, Yuki. Vamos. Tem um bom alvo. Você consegue isso, cara. Não seja um covarde. A grande irmã está te apoiando. Yuki, Yuki, vai, vai. Shinji, você pode segurar o Yuri um pouco mais forte. Não se preocupe. Eu não deixarei ele interferir. Todo mundo? Sora, eu... Eu realmente... Eu. Você. Sora, eu gosto de você. Espera. Esse é o mundo perfeito do Yuki. Onde ele se declara para mim. Meu Deus, caralho. Meu Deus, Yuki. Yuki, Yuki. São os amiguinhos. Pô, peço desculpa, Yuki, mas... Eu não existo. Meu coração já é da Yuruco. Se você quer... Você gostaria de... Sair comigo? O quê? Finalmente ele disse isso. Eu estou tão orgulhoso. Que cara... É... Parece... Se a Sora gostar dele de volta... Então, isso é... Yuki, isso... Você acabou de... De se confessar para mim? Sim. Eu... Sempre gostei de você. Por favor, responda. Eu estou preparado pela rejeição. Não... Não siga. Yuri, nem mesmo tente. Esse é um momento importante. Eu estou tão feliz. Sério? Sim. Honestamente... Eu sabia que você gostava de mim por um longo... O quê? É óbvio. Está escrito na cara dele. Mesmo um idiota teria percebido. É apenas esperando... Para você se confessar para mim. Eu estou tão constrangido. Também? Para ser gostado por alguém... Tanto assim... Realmente me faz feliz. E significa... Sim. Eu posso não ser bom o suficiente. Mas vamos dar uma tentativa. U... 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 Você conseguiu. U... U... Esse é o primeiro casal da nossa turma. Eu posso entrevistar o nosso casal? Não. Esse não é a hora para isso. Yuri. Ele está saindo coisa da boca dele. Ele morreu. Esqueci sobre ele. Yuri. Fique com nós. Parabéns Sora e Yuki. Eu fico feliz na... Felicidade de vocês na minha felicidade. Sora. Obrigado. Pera aí. O Yuki acabou de confessar para a Sora. E a Sora aceitou os sentimentos dele. Mano. Pera aí. Pelo amor de Deus. Eu não sou bom também. Mas... Nós seremos bons o suficiente um para o outro. Não mano. Tem bagulho errado aí. Isso é um mundinho perfeito. O que é isso? É estranho. Uma sensação estranha a gente que está incomodando nos últimos dias que eu cheguei. Parece que eu cheguei no limite. Porque o Yuki subitamente se confessou para mim. Quantos dias eu estive nessa viagem escolar? Por que essa sensação estranha não está indo embora? Isso... O que eu estou fazendo realmente aqui? É realmente certo? Não. Não é. Não é certo. Uma extravagante galera escolar. Uma ilha no sudeste maravilhoso. Com amizades e o amor fluindo por tudo. Essa felicidade é uma mentira. Uma mentira cega. Ser feliz para sempre? Nessa mentira. Mas eu realmente sou feliz? Eu não sei. Eu nem mesmo sei mais. O que é real e o que é falso. Não. Agora eu sou feliz. Eu sou feliz e tudo acabou. É isso. Não, não, não. Espera aí. Que papo é excessora? Meu Deus. Eu decidi desistir de tudo. Não, mano. Não. Pelo amor de Deus. Meu Deus. O mundo real. Eles estão no mundo real mesmo. Já faz muito tempo. Quanto você acha que vai demorar, Keisuke? Eu não sei. Tudo que a gente pode fazer agora é esperar. Meu Deus. Todo mundo preso lá. O que? Pegado. Passos. Keisuke. Alguém está saindo da cápsula e vindo por esse aqui. Todos. Eles finalmente retornaram. Espere. Não pode ser. Nem ferrando. Utsuru! Não, mano. Não. O transplante ocorreu certo, mano. Deu tudo certo. O cérebro... Não, não. Espera aí. O Utsuru renasceu. Meu Deus, amigos. Não, espera. É sério que esse é o final? Não, espera aí. Esse não é o final, né? Utsuru renasceu. Gente, pelo amor de Deus. Eu peguei o final ruim. Não, não. Está de brincadeira, mano. Mano. Não, mano. Pelo amor de Deus. Não foi isso, né? Mano, não. Não, não. Depois dos créditos deve ter alguma cena que vai acontecer algo muito foda, tá ligado? É dizer que não, mano. É tudo falso. Confia. Eu vou esperar, mano. Eu vou esperar. Não aceito. Eu não aceito. Tá, terminou o jogo. E aí? Não, pelo amor de Deus. É isso? Você gostaria de mudar esses eventos? Porra, com certeza. Ah, todos os estudantes ganham. Mano, recomeçamos. Será que as minhas escolhas ali mudam tudo? O resultado desse julgamento já foi decidido. É impossível para nós ganhar. Tudo vai resultar aqui. Então, eu não fiz nada errado. Mano, eu vou ter que mudar minhas escolhas. É isso. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu vou mudar todas as minhas escolhas e vou cortar para ver o que acontece. A primeira opção foi escolher a viagem escolar de assassinato. A segunda opção que a gente tem que colocar é você estar planejando matar o Yuri. É o mesmo que a gente lançou, né? A terceira pergunta, né? Experimentando a sua filha? Meu Deus, isso aqui é novo, tá? Você está experimentando a sua filha para aprender mais sobre emoções primitivas. Eu estou certa? O quê? O que você está falando? Que filho? Não pode ser. Cocora tem uma filha secreta? Apenas o quão velha você pensa que ela é, Sora? Explique o que você acabou de me dizer. Eu estava apenas brincando. Ah, então isso foi uma piada. Não peguei. Sora, eu preciso que você ensine o que é uma boa piada. Onde é que os aliens vão para a escola? Oh, a gente precisa ir. Hora de comer. Situação constrangedora. Isso aqui eu não tinha marcado, né? Vamos para o próximo. A próxima resposta é... Tome cuidado na volta da Kanad. A gente continuou a fazer a mesma resposta que a gente já tinha colocado. A próxima resposta é... Por Nannikei. Você não criou a torre? E para o Teruia, por fim, eu vou perguntar a mesma coisa. Você também é o executivo da fundação Kisaraki. Para fazer ele se lembrar disso. Eu acho que agora vai tudo que me permite continuar com o final que a gente gostaria, tá ligado? Então aqui eu estou acelerando. Que é para agilizar, né? Para ver o que acontece no final. Bom, agora eu vou me encontrar com o Yuki lá na praça com algumas escolhas diferentes que eu fiz aqui. Vamos ver o que vai resultar. Yuki. Ah, Sora, você está aqui. Me desculpe, eu estou atrasado. Você espera muito? Não, eu acabei de chegar. Bom, será o almoço... O jantar lá que você gostaria de me dizer? Sobre isso, Sora, eu sou muito grato a você. Por quê? Primeira vez que cheguei em HopeSpeak, eu não pude me adaptar com pessoas talentosas, já que eu era uma pessoa normal, mas você me confortou durante as aulas durante esse momento. Eu sempre gostaria de dizer isso, mas eu estou constrangido. Prepare-se... Me preparei para ter coragem. Eu ajudei Yuki a se adaptar. Eu realmente fiz isso. Sim, parece que eu fiz. Eu não me lembro, mas deve ser verdade. Tá, tudo que a gente já viu até agora há pouco, né? Então eu decidi dizer agora. Não se preocupe. Nós somos amigos, mas você realmente precisava fazer isso. Não apenas isso, eu. Eu, eu. Você consegue Yuki. Aí começa toda a torcida, né? Todo mundo me apoiando, pá. Tá, eu vou passar tudo isso aqui que a gente já viu. Tudo bem, beleza. Todo mundo. Sora, eu realmente... Eu, você... O que? O que está acontecendo? A atmosfera está... E o que? Todo mundo congelou. Todo mundo congelou. O que? O que diabo está acontecendo? Esse é o fim que você queria? Akane! O que? Você realmente está satisfeita com esse resultado? É você. Me responda, Sora. Nem ferrando. Como você está... Como você está... Por que você está aqui? Você não deveria estar... Tudo acabou. Tudo já terminou. Ainda não acabou. Não acabou. Não... Ainda, ao menos. Você me reconhecendo é prova disso. Acorde, Sora. Você percebeu isso desde o início, não percebeu? O que eu... A Cunitaira voltou. Caralho. Que tudo isso é apenas uma fantasia. Meu Deus. Meu Deus do céu, amigos e amigas. Por que? Por que você continua voltando? Não acabou. O que você está falando? A maioria... O voto da maioria concluiu da graduação. Todo mundo que foi preso nas suas próprias utopias. E Mestre Tsuru foi ressuscitado. Eu abandonei ele e Mestre Tsuru foi ressuscitado. Você ainda pode dizer que não acabou ainda? Sim, ainda não acabou ainda. Porque você ainda está aqui. Todo mundo foi engolido nas suas próprias fantasias. Fazendo impossível para eles se lembrarem de si mesmos. Mas você? Você é diferente. Apenas você consegue lembrar do plano vicioso que o Mikado Sanouji usou você. Mesmo assim, o que eu posso fazer? Por favor, me diga. Eu não tenho ideia do que fazer. Já que está todo mundo sem esperança. Eu não posso responder isso para você. Porque eu não sei a resposta também. E eu estou atrás de você. Não brinque comigo. Se você realmente está aqui apenas para brincar. Por que você se importou de aparecer? Afinal, você mesmo sabe que tipo de situação eu estou? Eu não sou nada. Nem humano, nem alter ego. Eu sou apenas uma coisa vazia. Sora significa vazio. Esse é exatamente o que eu sou. Mantenha isso de junto. Eu sou você. E aí é isso quem você é. Você já sabe disso. Não, eu não sou a Canityra. Eu sou apenas uma coisa sem nome. Uma cápsula vazia. Não é porque é sua personalidade que eu penso que o Tsuru é um mestre. Por que eu tentei desesperadamente salvar Yuki? Sai da minha cabeça. Eu não quero nada a ver com você. Eu não quero você mais próximo de mim. Me deixa, Canityra. Todo mundo. Eu quero que todo mundo morra e desapareça. Fazer essa vagin na minha frente dos meus olhos desaparecer. Meu Deus. Desaparecer. 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 Não importa quão duro você tente me negar. Eu sou você. Esse fato nunca irá embora. Desapareça. Desapareça. Apenas vá embora. Calme-se. Você sou eu. Você consegue fazer isso. O que você tá falando? Essa vadia está despedacendo. Despedacem essa vadia. Eu me recuso. O que? Eu. Não. Nós nos recusamos. O que? Por que você tá me desobedecendo? Essa é a minha utopia. Meu espaço pessoal. Eu posso ter qualquer coisa que eu quiser aqui. Mas por que? Por que de todos vocês? De todos. Yoruko, Setsu, o que vocês estão fazendo? É como eu disse. Essa é a sua própria fantasia. Todos eles são pequenos bonecos que estão cheios de seus desejos. O fato de que eles não estão me atacando significa que você não tem a intenção de me machucar. Não, por favor, não. Isso é... É o mesmo pra mim, Sora. Eu não sou a verdadeira Akane. Eu sou apenas você. Eu sou outra personalidade que envolve os seus desejos. Eu sei o que você quer. Sora, por que as suas memórias são tão vagas? Porque você tem a sensação estranha sobre o Bicado, a Fundação Kisaragi e a viagem colada em seus estados. Não corra da realidade. Se você desistir agora, tudo acabou. Você precisa ganhar, haha. Esse é o desejo da sua irmã mais velha. Não se abaixe. Não fuja da verdade. Todos nós somos você. Volte, Sora. Você não tem muito tempo. Você precisa fazer uma decisão. Eu... 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 Que foda. Que incrível. Que incrível. Team Luna. Team Solar. É a Sora contra Akane. Meu Deus, mano. Tem alguma esperança? Não tem esperança. Tem esperança. Debate começa. Ferramenta. Perdido. Perdido. O jogo já acabou. A gente perdeu. Nossa, agora Akane vai nos captar. Se a gente realmente perdeu, eu não estaria aqui agora. Desista. Eu não quero voltar. Eu não posso lidar com mais. Eu estou desistindo. Apenas me deixe sozinha. Não desista, Sora. Não está muito tarde. Tem outra maneira. Tenho certeza disso. Caminho. Mesmo se eu voltar, não tem nenhum caminho para parar o plano. Tem um caminho. Você já sabe isso no seu coração. Você apenas precisa se lembrar. Resultado. O resultado já foi chegado. O que mais eu deveria fazer? Juntos, a gente pode mudar os resultados. A gente tem poder para fazer isso. Ferramenta. Eu não sou nada mais que uma ferramenta pelo plano. Pro plano, né? Sora, você não é uma ferramenta. Você é uma pessoa. Você consegue pensar por si só. Um ponto. Eu apenas não entendo. Qual é o ponto de tudo isso? Mano. A Akane tem esperança. Isso é muito doido, tá? Meu Deus, mano. Você não consegue responder isso, hein? A resposta é simples. É inútil. Eu... Você sabe? Eu sou um pouco grato ao Mikado. Ele me deu a utopia. Um lugar no qual eu realmente posso ser feliz. Mesmo que seja apenas uma fantasia, eu ainda agradeço. Você quer que eu volte? Você diz. Com certeza eu irei voltar de volta para a minha utopia. Mas dessa vez eu irei esquecer tudo e finalmente serei feliz. Então você apenas vai continuar tentando parecer que você não sabe a verdade? Você pode dizer tudo o que você quiser. Mas você realmente consegue fugir da realidade? Qual o ponto de tudo isso? Você deveria já saber. Você fez uma promessa para os seus amigos. Nossa. Ainda tem um monte de confusão que a gente precisa resolver. Mas por agora, vamos todos focar no julgamento de classe e trabalharmos juntos para sobreviver a isso. Como a gente sempre fez. Não vamos fazer isso agora. A gente vai falar sobre isso depois que tudo acabar. Com certeza, depois da gente derrotar a moça do Mikado e estivermos seguros no mundo real. Então nós descobriremos uma maneira, ok? Mas como? Eu não tenho um corpo, eu nem consigo mover. Então como eu deveria derrotar o Mikado assim? Não desista. Desde que a gente possa resistir até o final, a gente vai achar um caminho. Não importa o que aconteça, eu irei salvar você, Yuki. E todo mundo também, eu prometo. Você disse mesmo que você iria resistir até o final. Você certamente vai achar um caminho. Não como a Kani Kutaira, não como Sora, mas como você mesma. Você tem o poder de lutar de volta. Então, você ainda vai ficar fugindo da realidade? Nossa, mano. A Kani chegou e deu um choque na parada, Sora. Apenas porque você aceitou o resultado, não significa que ele é o fim por causa desse caminho. Yoruko é o protagonista, né? Eu quero. Então você vai voltar? Eu quero salvar todo mundo, Sora. Eu posso ser uma ferramenta criada para proteger o plano do Mikado. Eu posso apenas ter criado isso para garantir que o Yuri se torne Mitsuru. Mas eu não me importo. Eu ainda quero salvar todo mundo. Eu ainda quero salvar o Yuki. Eu sabia. Mas o que eu devo fazer? Eu não posso ir contra o plano. Meu algoritmo me previne de fazer isso. Mesmo se eu voltar, eu não serei capaz de me controlar. Aliás, o exame de graduação já acabou. Talvez a personalidade tenha sido substituída e já ocorreu. Eu estou muito tarde. Eu não consigo mudar o que já aconteceu. Você não percebeu isso ainda? A sorte divina! Mestre Mitsuru? Pense com cuidado. O resultado que deveria ter acontecido até agora não importa mais. Você deveria saber mais que qualquer um. O poder de mudar o destino. O poder de moldar o mundo do seu desejo. Espere, você não possivelmente poderia estar falando. Por que você não se lembra da gente? E mais importante. Como você escapou da sua utopia quando todo mundo estava querendo seus desejos? Você não acha que eles eram parecidos? A utopia e o meu poder? Talvez seja possível para você fazer o que eu nunca consegui. Você já percebeu? Se você já percebeu, a única coisa que resta fazer é agir. Antes de você ir, eu quero perguntar uma coisa. Vá em frente. Anteriormente, a Kanitaira perguntou se você realmente era o Tsuru. Ou se você era alguma coisa da sua imaginação. Mas nesse lugar é a minha utopia. E a utopia é um lugar dentro da nossa própria mente. Eu estava pensando... Você negou o meu desejo de escapar da realidade de mim? Eu não posso confirmar se eu negar isso. Mas agora você sabe. Que eu realmente sou você. Eu não sou a Kanitaira, nem o Mestre Tsuru. Meu Deus, mano. Eu falei com o Mestre Tsuru, mano. Eu sou a Sora. Caralho! Meu Deus, mano. Isso aqui está muito confuso, tá? Mas está do caralho. Iroha! Iroha! Por favor, olhe por aqui. Você é tão maravilhosa, senhorita. Não me elogie assim. Apenas aproveite o silêncio. Senhorita Nijui, eu sou do Diário do Void. Posso ter uma entrevista? Com certeza. O mangá que você desenhou se tornou o mais famoso em todo o Japão. Você ganhou múltiplos prêmios no mundo. Ficção, animação, filmes. Você fez até mesmo musical. Eu acho que é seguro dizer que o nome Iroha Nijui é um nome de peso, né? Hoje é seu décimo aniversário de exibição do seu lançamento. Por favor, use essa oportunidade para compartilhar seus pensamentos. Bom, eu nunca fiz isso por arte ou famba. Eu sempre curti pintar e isso me faz feliz saber que as pessoas gostam das minhas produções. Você é tão legal, senhorita Nijui. Eu amo esses seus traços. Você é tão fantástico, Iroha. Por favor. Eu me cago até aqui. Iroha. Hã? De que imprensa você é? Eu nunca vi você aqui antes. Abra seus olhos, Iroha. Eu tô aqui pra levar você de volta. Hã? Quem é você novamente? Nós dois temos culpa de ter feito coisas terríveis. A gente não pode escapar da nossa retribuição. Você precisa encarar a realidade. Você precisa assumir a responsabilidade de tudo o que você fez. Segurança. Tire essa estranha daqui. Iroha. Eu sei como você se sente, mas isso não é real. Você precisa acordar. Eu não tenho ideia do que você tá falando. Por favor, não arruine minha exibição de arte especial, Sora. Iroha, você disse meu nome. Hã? Sora? O que daí? O que eu estou falando? Então, seu nome é Sora? Não, isso não importa. O quê? Parece que você tem alguns arrependimentos na realidade. Vamos consertar isso junto. Vamos. Onde você tá indo? Me deixe sair. Segurança. Eu sei exatamente onde nós iremos. A gente vai voltar pro julgamento. A Sora vai resgatar a galera. Nossa, foda, tá? Então, foi isso que eu fiz pra ele. Ah, Ioruko. Você sempre tá agindo tão capaz durante todo momento. Não apenas qualquer um poderia fazer isso, sabe? É apenas tudo isso que posso fazer. Ah, eu não tenho certeza sobre isso. Aliás, Ioruko. Você parece muito melhor agora. O que você quer dizer? Você sempre costuma estar preocupada com a sua cabeça baixa lá atrás. Oh, Ioruko. Se você mesmo vai ficar preocupada sobre qualquer coisa, por favor, me diga. Eu sempre protegerei você. Irma... Oh, com licença. O bolo tá quase pronto. Eu trarei ele em um segundo. Espera um segundo. Hã? Tome cuidado. Tá um pouco quente. Eu irei fazer isso. Eu já volto. A utopia da Ioruko, né, mano? Essa é a sensação. Por que isso continua acontecendo? É uma preocupação? Não, é mais forte que isso. Hã? Ah, a campainha. Eu fico pensando quem é. É a Sora. Não, espere. Ioruko. De onde você colocou as coisinhas? Oh, ela tá aqui pra me pegar. Ioruko, você está aí? Você consegue me ouvir? Me desculpe, Irmazona. É a Sora. Ioruko. Demorou muito, Sora. O quê? Ioruko? Você se lembra de mim? Não. Eu não tenho ideia de quem você é. Tudo que eu sei é que alguém chamado Sora estarei aqui. É só isso. Eu não sei porquê. Eu apenas sinto que eu precisava me encontrar com você. Eu não sei quem você é ou o que você é. O que você tá fazendo aqui, mas... Ioruko. Caraca. Sora, você veio aqui pra me pegar, né? Ioruko, você tá feliz agora? Sim. Ah, eu tô feliz. Desde que eu fico que eu estava dentro da casa, eu não sei porquê, mas eu apenas me senti feliz. Mas a felicidade não é alguma coisa que pode ser trazida. Eu pensei que eu apenas estava segurando em algo do passado. É realmente certo chamar alguma coisa dessa como felicidade? Felicidade sem razão não é a verdadeira felicidade. Você realmente é Ioruko. Sim, sou eu. Você tem certeza que você não vai se arrepender disso? Sim. Aliás, eu posso não estar satisfeita com o resultado. Eu tenho certeza que eu me arrependerei pra sempre se eu não seguir você a partir de agora. Obrigado, Ioruko. Caralho, a gente vai levar ela também. Porra, muito foda, mano. Vamos levar cada uma das pessoas de volta. Agora o Teruia, né? Ah, o Yuuki. Yahoo! Ei, você tá me parecendo parecer mal aqui. Então, qual foi, Yuuki? Se sentindo melhor? Sim, mesmo pensando que era difícil subir aqui em cima. A vista daqui é apenas incrível. Eu acho que eu entendo agora porque as pessoas curtem subir montanhas. Olhe pra isso. Esse pôr do sol tá fazendo a vista ainda melhor. É tão bonito. Eu gostaria de mostrar essa sua vista, desde que seja o maior ponto que a gente já chegou. Irmãozão. Yuuki. Hã? Eu tô aqui pra pegar você. Quem é você? Quem é essa garota? Você conhece ela, Yuuki? Não. Eu sei que você é horrível. Mas seu verdadeiro corpo já se foi. Eu sei que pode parecer que ficar aqui é a melhor opção pra você agora. O que você tá falando? Mas ainda tem esperança. Tem uma maneira pra você retornar pro mundo real com segurança. Não é tarde. Essa garota tem bolas ou algo do tipo? Não apenas ignore ela e volte. Yuuki? Sim. Yuuki, acorde. Esse Shinji que tá aí é falso. Uma ilusão criada pela sua mente. Por favor, acredita em mim e acorde. Yuuki. É hora de salvar você com certeza. Vem aqui, Yuuki. O que é isso? Espera um minuto. Eu vi dentro de novo. Yuuki. O que você acha que você tá fazendo? Você não é o tipo de cara que facilmente é enganado uma fantasia. Acorde. O Shinji adulto. O que? Você é? O que diabos você pensa que você está fazendo? Cai fora. Todo mundo perdeu suas mentes aqui na volta. Cai fora daqui antes que meus punhos comecem a falar. Yuuki, me deixe perguntar uma coisa. O que é? É realmente o grande irmão que você admira tanto? Yuuki. Você não me ouviu? Ignore eles e volto só pra cá. Escute, jovenzinho. Então você não vai sair, hein? Eu pedi pra te avisar. Cai fora, seu maldito. Irmão? Que foda. Que foda. O Shinji bateu no Shinji. Assassino, você acabou de jogar ele lá embaixo. Yuuki, olha pra mim. Hã? Você se lembra de mim? Irmãozão? Me desculpe. Eu acho que no fim eu não pude fazer nada pra você. Isso é uma ilusão. O grande irmão está morto. Eu... Eu matei ele. Eu... Tá de boa. O que? Tá de boa, Yuuki. Ninguém culpa você. Você fez o melhor que poderia. Mas por causa da minha, irmãozão. Sora. Leve ele de volta. Shinji. Espere, irmãozão. Eu não quero ir. Não sei você. Se eu não consigo fazer isso, então eu tenho que ficar aqui com você pra sempre. Pare de agir como uma criança. Vire um homem, Yuuki. Eu não posso ir com você. Porque eu já estou morto. Irmãozão. Mas você não está, Yuuki. Você ainda está vivo. Desde que você esteja vivo, você pode vir... Você ainda pode aguentar e pro Yuuki você está vivo. Continue lutando. Continue vivendo. Shinji. Yuuki. Você curtiu o tempo que a gente passou junto? Sim. No mundo real, você provavelmente tem a minha idade que eu tinha quando eu era... Você tem a idade das minhas crianças. Mas idade não importa. Eu curti também. E aliás, eu senti muito potencial em você. Potencial? Bom, tirando o quão difícil meu treino era e quão estressante o jogo de assassinato se tornou, certamente teve momentos que você tentou pular o treino e concordou sobre o quão estressante o jogo de assassinato era. Eu acredito que um dia você vai me ultrapassar e se tornar um homem maravilhoso. Para testar você tão duramente, testar esses testes que você passou, né, tornaram você mais forte. Com certeza, os testes serão mais difíceis e dolorosos, no ponto que você mesmo queira morrer. Mas se você passar por eles, você vai crescer fisicamente e mentalmente. Durante o jogo de assassinato, eu gostaria que você soubesse. Você tem o potencial para mudar e se tornar um verdadeiro homem que brilhará mais do que eu. Irmãozão, nesse ponto você já cresceu. Mesmo que eu tenha que admitir que ainda tem um bebezinho chorão aí. Você cresceu e você tá muito mais forte. Não, eu sou fraco. Eu ainda não sou forte como você pensa. Eu sou um covarde, eu tenho autoestima baixa e olha pra mim, eu ainda tô aqui chorando. Não, você é forte. Confie em si mesmo. Isso não é verdade, você tá errado. Se você realmente vai desistir, você realmente não cresceu. Se você não ficará aqui agora. Minha existência por si só mostra que você é forte. Yuki, Shinji tá certo. Você é forte. Alguém que é fraco, ignora desconhecer a dor, tenta fugir e para de pensar sobre isso. Mas o fato de que você ainda se sente culpa por esfaquear Shinji, você constantemente lutando seus problemas, prova que mesmo você sentindo a culpa, você ainda tá encarando a realidade. Encarando a realidade faz você humano. Ah, eu... Olha aqui, Yuki. É uma lua cheia. O pôr do sol de antes era maravilhoso, mas a vista da lua em cima da montanha tem sua sensação especial. Yuki, você prefere o pôr do sol ou a lua cheia? Eu acho que os dois, na realidade. Eu não posso pegar um. Que resposta inesperada. Essa é boa. Parte de ser humano é ter um pouco de greed. Mas o sol e a lua são apenas ilusões que você não consegue pegar, não importa o quanto você tente. Se você quer chegar lá, você precisa pegar uma nova espacial e ir diretamente para o espaço. É o mesmo para nós hoje. Qualquer pensamento é apenas uma fantasia antes que você perceba da realidade. E se você quer chegar ao resultado que você quer, você precisa agir. É assim como você muda o resultado. Ao menos, é isso que eu penso. Sim, ok. Certo, irmãozão. Yuki, é a hora. Vai, Yuki. Eu fiz meu trabalho. Sora cuidará do resto. Irmãozão, obrigado. Muito obrigado. Eu farei. Eu lutarei até o final. Eu nunca irei desistir. Eu irei lutar até o final, mesmo que eu seja um incompetente. Eu irei sobreviver até o final. Apenas observe. Você consegue. Que bonitinho, mano. Que bonitinho, mano. Cara. Viva, Yuki. Mano, a gente trouxe até o Yuki. Mestre Utsuro. Tudo que você me fez, me deu felicidade. Não tem nada que eu possa retornar ao favor. Eu não posso manter a minha promessa. Eu vou viver do meu próprio jeito de agora em diante. Sora, né? Nossa, mano. Nossa. Isso é muito foda, tá? Você gostaria de salvar? Claro que sim. Bom, pessoas. Tá saindo a parte 4. Final do final. Vamos ver o que vai acontecer agora. Desse se eu gostei. Sei que você tá curtindo passar a tarde, passar horas assistindo isso. Parte 4 tá ali. Vambora. Pro final do final do final. Caralho. Muito foda. Clica lá, hein. Clica lá. Tchau. Tchau. Tchau.